Olá, então vamos lá. O nome dessa história é o Joelho Juvenal, do Ziraldo e da editora Melhoramentos. Era uma vez um joelho que se chamava Juvenal. O Juvenal tinha um problema, coitado. Vivia todo escalavrado. O que será escalavrado? Olha como é que está o Juvenal. Ele está cheio de band-aid, de machucados. Então, escalavrado deve ser machucado, né? Ou esfolado. Também, quem mandou o Juvenal ser joelho de um menino levado? Olha lá, o joelho do menino. Ele deu esse nome. Juvenal queria muito aprender língua de menino, só para falar assim. Menino, tem dó de mim? Mas, quando o esfolado sarava, Juvenal bem que gostava de correr e de saltar. E ele se desdobrava e se dobrava outra vez, todo alegre. Pois sabia que, indo e vindo, fazia o seu menino feliz. E ficava muito atento conversando com o pé, pois joelho e pé se falam. Cuidado aí, companheiro! Pode ser que no meio do caminho tenha uma pedra. Tenha uma pedra no meio do caminho. E aí, você tropeça. E quem vai sofrer, sou eu. Ai, ai, ai! Ele caiu no chão, o Juvenal. Mas não adiantava nada. O pé sempre tropeçava. E lá ia o Juvenal outra vez para a enfermaria. Mais um esfolado no Juvenal. Às vezes, o Juvenal adivinhava que alguma coisa não ia muito bem lá em cima. Onde será que ele está olhando? O Juvenal está olhando lá para o rosto do menino. E o cotovelo do menino apoiou no joelho. É que o menino, às vezes, ficava tristinho e pensativo, como acontece com todo menino do mundo. Mas o Juvenal aproveitava para bater um papinho e dizer para o cotovelo. Essa dor vai já passar! Olha lá os dois conversando, cotovelo com joelho. Mesmo assim, o Juvenal gostava muito da vida, do vento ventando nele, quando o menino corria todo feliz pelo mundo. E Juvenal adorava quando a água lhe batia até onde ele se achava para ver se a água dava pé. Assim como o pé e a canela, ele também pensava. É fino ser mergulhador submarino. Está tudo escuro. Um dia, tudo ficou escuro para Juvenal. E aí, ele descobriu que o menino tinha crescido. Por que será que ficou tudo escuro? Olha só o porquê. E agora, em vez de short, calção ou calça curta, usava calça comprida. Por isso, hoje, Juvenal tem um pedido a fazer aos fabricantes de calças. Quem será que ele pediu? Que tal criar um modelo de calça sob medida que tenha dois buraquinhos para o Juvenal ver a vida? Olha só, agora o Juvenal está conseguindo. Ele falou para o moço que costura a calça, colocar dois buraquinhos para ele olhar. E fim, 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 fim. Esta história chegou ao fim. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.